A gente está um pouco nesse jogo de uns contra os outros, petrárias contra coxinhas, um jogo muito radical e muito intolerante. Então a ideia era ir para a manifestação, conversar com as pessoas e aprofundar um pouco no que essas pessoas querem porque estão na rua e, enfim, destruir um pouco esse senso comum de que estão lá simplesmente porque querem tirar o PT do poder, querem tirar Dilma do poder e mais nada. Não, tem muito mais por trás. Em 2013 você tinha primeiro uma massa de população enorme e se encontrava na rua diversos aspectos demográficos, de pessoas com um nível econômico mais alto ou menos, pessoas muito jovens, menos etc. As pautas estavam muito mais indefinidas, mas basicamente eram por um estado muito mais atuante e por um estado mais transparente etc. Eu acho que o que mudou é que essas manifestações esvaciaram muito, a violência tomou conta muito das manifestações, ficou um pouco no centro delas e agora foram retomadas por um espectro populacional muito mais definido, que são pessoas com nível de estudos universitários, com uma renda maior, pessoas brancas, então você tem um perfil demográfico muito mais fechado. E as pautas, isso é interessante, porque quando você conversa com as pessoas, as pautas por trás continuam muito parecidas, queremos mais Estado, menos corrupção, queremos uma política mais legítima, mais transparente, mas tudo ficou muito canalizado, muito focado nessa ideia antipetista e pelo impeachment. Então, esse que é o ponto, aparentemente você pensa em uma agenda que não tem um nexo de conexão, que não tem um vínculo, aparentemente você pode pensar isso, porque se você vê, por exemplo, as grandes bandeiras de 2013, transporte gratuito, MPL, educação, saúde, etc., e você vê a bandeira de agora, impeachment, fora de uma, você pode pensar que são bandeiras de fato inconexas. Tudo bem, as bandeiras são, mas quando você conversa muito mais a fundo com as pessoas, você não entra em desconexo, tudo isso. Por isso que eu estou falando que, de alguma forma, é o seguinte, a esquerda saiu da rua, os grandes partidos da esquerda, não souberam canalizar tudo isso em pautas definitivamente progressistas, e os grupos mais conservadores, o Paraguá, o MPL, etc., souberam canalizar tudo isso para pautas claramente definidas no projeto político deles, fora PT. No caso das manifestações de hoje em dia, eu acho que eles souberam jogar muito bem com esse sentimento um pouco também da classe média, que sente-se meio abandonada pelo poder, pelo projeto do Lista, um pouco também se jogou com um sentimento classista também, contra as cotas, contra a Bolsa Família, contra os mais médicos. Eu acho que eles souberam muito bem canalizar esse conteúdo meio emocional também da classe média, que está irritada com tudo o que está acontecendo. O perfil do manifestante, por exemplo, você vê que eles têm diversas motivações. A primeira é uma motivação de caráter, talvez vamos colocar mais racional, econômico, por exemplo. Eu estou vendo que o meu nível de vida realmente está piorando, estou vendo que a situação de crise já começa preocupante no país. Você tem outro tipo de motivação também, que é uma motivação que nós falamos um pouco da classe média mais classista, que está vendo que esses privilégios são mantidos. Então, o PT fez uma grande política para as classes mais baixas e, por outro lado, também para as classes mais altas. Então, as duas bases da pirâmide, eu estou por a pirâmide, foram os mais beneficiados. Muitas pessoas falam na rua, puxa, mas o PT fez o Bolsa Família, os bancos se lucraram, mas eu, porque estou no meio, eu que pago meus impostos. Então, acho que tem um pouco esses dois componentes. E depois tem, claro, esse componente da corrupção, etc., um pouco com esse conteúdo antipetista, que eu acho que, de alguma forma, foi muito bem instrumentalizado também. Porque quando, nas duas pesquisas, nós perguntamos sobre o grau de satisfação com o PCDB e com o PMDB, é um grau de insatisfação altíssimo também. Só que a ninguém interessa canalizar tudo isso. Esse que é um pouco o ponto, né? Se você pergunta, por exemplo, você está satisfeito com o PMDB, o grau de insatisfação é quase igual que o PT, por exemplo. Se a ninguém quer o PMDB, todo mundo detesta, a figura do Renato, do Cunha, mas a ninguém interessa puxar essa satisfação, né? Então, tudo fica só pelo lado do PT. A pergunta mais ou menos era, a quem que você daria o poder porque você não confia nos partidos tradicionais? E a grande maioria das pessoas continuavam falando que eles queriam dar o poder ao político, mas que fosse honesto, né? Então, a ideia, eu continuo a acreditar um pouco na ideia da política, mas desde que seja honesto, né? Então, é um pouco assim a utopia, né? E uma coisa que foi interessante é assim, boa parte dos entrevistados, falaram que eles entregariam ao poder a um juiz, honesto, um pouco pensando no Barbosa e no Moro, né? Esse é um dado interessante, porque faz anos, anos atrás, ninguém pensava que poderíamos ter uma figura tão relevante que um juiz que parecesse como o grande lutador a bandeira contra a corrupção. Hoje em dia parece, por exemplo, já, né? Perguntamos pelo golpe militar, acho que era um percentual bem menor acreditava que poderíamos ter um golpe, e um porcentagem bastante interessante, dizia que poderíamos, na verdade, aumentar o papel da participação popular, dos plebiscitos e dos conselhos, o que é muito interessante, porque isso é uma pauta de esquerda totalmente, não é uma pauta de direita, nem muito menos, né? Então, aí você um pouco vê alguns paradoxos, né? Pessoas que acreditam em certas pautas de esquerda, porém os grupos que lideram essa população são absolutamente ortodoxos e neoliberais, né? Então, um descolamento aí entre algumas pautas dos grupos que lideram. Não é uma crise de uma sigla partidária, é uma crise de um sistema como um todo, né? Então, muito se foca na questão da crise do PT, uma questão de puro interesse político, na verdade, né? Mas quando você tem uma certa honestidade sociológica, acadêmica, você vê que não, que a crise perpassa as siglas políticas, é uma crise sistêmica, né? Então, a dúvida um pouco é a seguinte, se nós temos um sistema representativo, democrático, de governabilidade que está em crise, quais são as alternativas? E o que nós estamos vendo um pouco, não só nessa pesquisa, mas em outras também estamos realizando o seguinte, os partidos, a esquerda mais progressista, os movimentos mais progressistas, não estão conseguindo ter uma resposta institucional, né? Então, nós estamos conseguindo que as suas pautas tenham um reflexo no Congresso. Agora, grupos muito mais conservadores, a bancada da bala, a bancada evangélica, etc., estão institucionalmente mais organizados e estão conseguindo, de fato, um reflexo muito grande na política do país, né? A volta dos militares, de fato, ela é defendida por um espectro pequeno da população, mas tem um espectro muito maior que defende, realmente, a entrada na política de figuras altamente sinistras que podem dar lugar a leis muito retrógradas e é uma situação política extremamente preocupante para o país, né? Você tem o Bolsonaro. O Bolsonaro defende os militares, por exemplo. O Bolsonaro defende, realmente, um regime muito autoritário. Ele é o deputado federal mais votado, por exemplo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, da Atena, entrando na Prefeitura, na carreira pela Prefeitura. A Atena é uma pessoa que defende um discurso extremamente punitivista, o estado do medo, o estado da punição. Então, assim, golpe pela vida dos militares não parece uma opção, até por aqui, enfim, o regime democrático está relativamente estado, né? Mas existem outras ameaças, muito mais, talvez, reais, né? Que estão chegando por aí, né? Que podem ser, enfim, que podem representar um enorme retrocesso. Tem uma organização fortemente institucionalizada. Esse que é o assunto. Eu sei, você tem muitos grupos progressistas no país, mas uma, eles não conseguem se unir em torno, realmente, uma agenda definida, comum, partilhada, e outros não conseguem, de fato, criar canais institucionais, seja, eles têm, de fato, uma representatividade ativa no Congresso. Então, você vê aí, enfim, algumas vozes discordantes no Congresso, de repente, o Willis, o Marcelo Freixo, mas são duas, três pessoas, realmente, a grande parte dos nossos representantes votam, enfim, a favor da maioridade penal, votam a favor de ter o financiamento empresarial privado de campanha, votam a favor de projetos que são, enfim, o plano educativo agora, que também é um retrocesso, né? Esse que é o problema, né? Então, acho que quando nós falamos, talvez, de golpes, de votos militares, estamos tirando o foco do que realmente está acontecendo, justamente essa onda conservadora, que é extremamente perigosa, né? Porque os direitos são dificilmente conquistados, mas são muito facilmente perdidos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.